Oi moça, quantos pães vai levar hoje? Tá falando comigo? Tô, eu perguntei quantos pães a senhora vai levar. Por causa eu falei que eu queria pão, eu tô com cara de quem quer pão. Mas senhora, aqui é uma padaria? Alguém andou te falando alguma coisa? Que eu como pão pra caramba, que eu sou esganada, é isso? Não, moça, eu nem conheço a senhora. Ah, não me conhece? Eu venho aqui há cinco anos, fico andando pra lá e pra cá, e você nunca me viu, eu sou invisível. Eu te conheço, mas é de vista, senhora. Então tá bom, quem vem na padaria tem que comprar pão. É isso, quem vai na farmácia tem que comprar o quê? Rivotril. É pra isso que serve a farmácia, pra comprar o Rivotril. Depende, senhora. Depende do quê? Você tá me chamando de louca? Moça, eu só perguntei se a senhora vai levar pão. Pessoal, eu acho o seguinte, ficar falando mal das pessoas pelas costas é coisa de mau caráter. Olha aqui, se a senhora quiser alguma coisa, tudo bem, eu tô aqui pra atender a senhora. Agora, se a senhora não quiser, pra mim tudo bem também. Credo, você precisa falar assim com as pessoas? Eu não tenho como você quer saber tanta minha vida, se você não é interessante. Eu não quero saber de nada. Se a senhora não quiser levar pão, passa bem. Calma, você tá com pressa? E se eu não vim comprar pão? E se eu vim comprar esse doce aqui? O que é esse doce aqui? Olha, aqui tem uma rosca de coco. Aqui tem um sonho que tá maravilhoso. E ali tem um bem casado de chocolate. Vem cá, tô gorda? Não, o que é isso? Não, então responde minha pergunta. Ou eu tenho problema de língua também agora. Não, a senhora não tá gorda. Por que você falou todos esses doces aqui, se eu perguntei só desse aqui? Porque a gente fala isso pra todo mundo. Pra gente gorda, no caso. Pra todo mundo, cacete. E esse bem casado aqui, sabe o que foi? Se bem casado, se bem casado, foi uma indireta pra mim. Eu sou casada há 10 anos, eu tenho um filho maravilhoso. E todo mundo fica falando por aí que a gente briga pra cacete. Mas não é verdade, a gente só fala um pouco alto. O que eu acho normal. Senhora, com todo respeito, a senhora não vai levar nada? Carolina. Mas Carolina acabou. Não, é a Carolina do 87, daquele prédio ali. Aquela filha da puta, ela tem um problema na privada dela. Fica jorrando água. E ela fica usando aquela privada todo dia, o dia inteiro. Com aquele cheiro de bosta fresca na casa dela. E aí, todo mundo paga porque é aquelas contas compartilhadas. E essa vaca ainda tem a paixão de mim na padaria, fala mal de mim. Eu não conheço nenhuma Carolina, cacete. Conhece sim, pelo menos de vista, conhece. Eu não suporto que mente pra mim, eu descubro. Você pode me chamar de desgraçado na minha cara, mas você não vem querer que me dá aquela cereja ali de chuchu, que eu descubro que aquilo lá é mentira. Eu odeio gente medirosa. Com todo respeito, eu tenho mais o que fazer. Ah, tá falando que eu não tenho nada pra fazer? Você achou que eu não queria estar lá com o meu filho, que tá sozinha em casa. Você acha que é isso? Eu sou uma péssima mãe. Me joga na cara, Lola, que eu sei quem está entalado aqui. Não tô cagando. Nossa, essa história aqui tá me dando dor de cabeça. Eu vou passar na farmácia, mas eu vou pra comprar a de vil. É, a de vil. Não é isso aí que você tá pensando não, viu? Faz o seguinte, dá cinco pãezinhos e... Acabou que eu vou embora. Ai, aleluia. Cinco pãezinhos bem quentinhos. A senhora quer do branquinho? Agora tá me chamando de racista. Puta que pariu, agora eu sou racista. É isso que você tá me dizendo. Pra mim deu, pra mim deu. Não, você volta aqui. Você volta aqui que eu não falei todo o que eu tenho pra te falar. Você queria me irritar? Você conseguiu, ó. Parabéns. Ele queria. Ele queria me irritar. E eu tô aqui gritando que nem uma louca. Sozinha. Parabéns. E eu vou embora sem pão mesmo, porque eu não gosto de pão. Você aí, gostou do vídeo? Por que não curtiu ainda? Por que não compartilhou ainda? Porque não gosta dos previsíveis, acha que não merece? Acho que é pessoa gorda. Então ativa o sininho aí. Cadê? Agilidades nisso aí. Que horror. Vai, curte, compartilha, mostra pra todo mundo. Ai, eu tô nervosa. Adivinho. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.